É meu amigo, se nesse Natal você encher o seu bucho de carne de porco e bacon, eu vou te dar uma notícia que talvez você até vomite elas agora. Infelizmente, o processo na qual o porquinho é morto para que essa carne seja obtida é altamente cruel e também desumano. E nesse vídeo eu vou te explicar detalhadamente como ele acontece, mas você sabe, vídeos 3D assim dão trabalho de fazer, então cara, curte aí, compartilha com o amigo e ativa o sininho de todas as notificações. Primeira coisa, nós temos os criatórios onde esses porquinhos nascem, vivem e também morrem. Eles são pegos desde pequenininhos, são colocados para procriar, e aí geram aqueles bebês porcos e eles ficam lá se alimentando. Eles dão bastante comida para eles, até quando eles ficam grandes o suficiente para eles entenderem que está o momento de fabricar essa carne. Então esse porquinho que já está escolhido para o abate, é levado para uma região lá da fazenda ou até mesmo da indústria, chamado abatedouro. E lá vai ter um homem que vai fazer executar a morte desse porco. E aí ele pode utilizar algumas ferramentas, como marreta e também machado. Mas ambos têm um intuito só, tentar acertar o porco com o máximo de força possível na região da cabeça, para que teoricamente ele tivesse uma morte rápida e também instantânea. Mas pessoal, não é assim que acontece, né? Você pode errar o lugar, você pode bater com menos força do que o necessário, até porque quem está manuseando aquele equipamento é um ser humano. E o ser humano não tem a precisão de um robô. Então muitas das vezes os caras acertam um porquinho na cabeça, e ele fica agonizando lá até morrer, sentindo dor, sentindo angústia e agonia. Então isso aí é um procedimento completamente desumano. Matar os porcos, a machadada, ou até mesmo com marretadas, é uma forma que é muito nociva. Aí você me pergunta, Edu, mas por que não usa outra forma? Boa pergunta. Talvez existe algum produto que mate o porco instantaneamente, mas isso faz com que a carne dele não fique tão boa assim, e talvez seja necessário matar dessa forma. De qualquer forma, usando marreta, usando machadada, são coisas muito cruéis, né? Já imagina um ser humano fazendo isso com outro? Você acharia que isso seria normal? E por que com o animal você acha isso plausível e acha natural? Geralmente em criatórios registrados, legalizados, eles utilizam choque elétrico ou até mesmo injeção de ar. Mas infelizmente, essa não é a realidade da maioria das fazendas e pequenos produtores no Brasil.